Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Seis Botões. Meu nome é Felipe e olha... Chegando nas partes finais aqui de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eles entraram nessa parede aqui, Brasil? Acredito que sim, hein? Eita! Lugar pra salvar o jogo. Ok, jogo muito bem salvo. Vamos... Recuperar nossa energia. Por isso vai ter treta aqui em Brasil. Fiz o certo? Tem uma porta aqui. É, estamos no lugar certo. E aí, a gente subiu o outro andar? Ou a gente saiu da mesma porta que a gente entrou? Ali tá fechado. O que eu tô fazendo, velho? Opa! Aqui é um lugar diferente. Escutei portas. Vamos ver qual que foi. O obstáculo seguinte é um tabuleiro gigante de xadrez. O Ron já foi jogar. Espero que ele esteja bem. Isso vai dar merda, hein? Derrotei a maior parte das peças, Harry. Mas acho que não consigo continuar. Agora tens de conseguir tu. Oh, Ron, estás bem? Harry, tens de ter cuidado e evitar as peças. Elas andam todas uma casa de cada vez. Tens de conseguir que as peças lutem entre si para atravessar o tabuleiro em segurança. E agora, Brasil? E Brasil? Como é que eu faço isso agora, hein? O que eu faço isso agora? E Brasil não vai dar certo isso aqui, não, hein? Mano, que jogo é esse, pelo amor de Deus? Bom, a gente está conseguindo, né? É o fim do sonho. Que tipo de jogo de xadrez é esse? Eu não sei, Brasil. Que jogo de xadrez é esse? E é vários jogos, mano. Ok, agora eu vou para trás, mano. Olha lá. Fim do sonho para eles. Isso é aqui. Eles só podem andar uma casa, né? É, por enquanto está fácil, né? Vamos lá, Brasil. Essa parte aqui é treta, mano. Vou jogar aqui para trás. Eles vão se aproximar. Meu passo tem que ser para frente, né, velho? Não tem jeito, Brasil. Não tem jeito, Brasil. É o fim do sonho Eu cheguei chegando Metei pra frente o Brasil O negócio tá complicado aqui, mano Pra frente, mano Hum, é agora, Brasil Fiz a escolha certa Passei Caramba, meio dificilzinho o negocinho E agora tem coisas aqui, Brasil Hum, aqui é onde salvo o jogo O que você tá fazendo, cara? Hum Vamos lá, rapaziada Vai sempre na frente, sempre correndo Depois eu tenho que salvar Ih, caramba Agora vou ter que tocar a flauta Enquanto a todos os objetos pra longe do caminho Bora, Brasil A gente tem que tirar os bagulho do caminho Corre, 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 Cor O cara já tá aqui atrás O cara já tá aqui atrás, Brasil Cuidado o barulho, mano Vai, Hermione, abre essa merda aí Abre esse bagulho aí logo, velho O cara já tá aqui, meu E agora, Brasil? Caiu Fim do sonho Alohomora Esta foi por pouco Vamos ver o que é que é a seguir Bora, bora, bora O que é que é a seguir pra mim resolver, né? Parece que tens que escolher a taça que contém o cavaleiro e o escudo Viste o símbolo no escudo que parece uma pressão de gelo? Deve ser disso que precisas pra atravessar o fogo Certo Aquei Lá luda É aquele ali, Brasil Caramba, a gente quase se lascou, Brasil Tomar uma poção, e aí? Ah, pra variar, né, Brasil? Quem é que resolve os Bell aqui, né? Quem é que resolve os Bell aqui? Vamos lá Passamos Bom, rapaziada, o episódio vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário A sua inscrição, é importante a sua participação Para o curso do canal Também considera se inscrever na nossa rede social Instagram, link na descrição Link no banner do canal Vejo vocês no próximo capítulo E quero ver vocês aqui O que será que tem atrás dessa porta, hein? Então até a próxima E que Deus abençoe todos nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau